E aí galera, sejam muito bem-vindos a este analisador sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa E é difícil falar qualquer coisa desse filme sem ter uma questão emocional muito forte Sem ter uma questão que extrapola as tecnicalidades do cinema Porque o que nós vimos aqui talvez foi uma das maiores obras de um segmento cinematográfico Que está surgindo agora que é o gênero dos super-heróis Que ainda não tem uma definição específica e talvez nem tenha de verdade nas tecnicalidades do cinema Mas a obra que a Marvel e a Sony nos trouxeram nessa semana E cara, é um negócio marcante, histórico de verdade Porque a gente não está falando só de um Homem-Aranha, de Tom Holland Que entrega bastante para o personagem E que conquistou já uma geração de fãs e tal Que gosta desse universo da Marvel mais atual A gente está falando de muito mais coisas A gente está falando de um legado De um personagem que mudou em certo ponto A história dos filmes super-heróis lá atrás Quando junto com outro filme que não era da mesma produção na época Mostrou que era possível fazer um cinema mais interessante Super-heróis do que aquelas entre as suas coisinhas de criança dos anos 90 Você tem o legado de uma outra franquia Que surgiu em detrimento do sucesso dessa primeira E que tinha muito futuro Só que questões que extrapolam a questão apenas da fanbase Questões mercadológicas e meios vazados Acabou destruindo e tirando a chance de ser executada E nesse filme simplesmente tudo, tudo, tudo é feito Da forma que você queria ver Da forma que eu queria ver Da forma que a grande parte das pessoas queriam ver Independente se elas são fãs do Aranha Ou se elas, vamos colocar assim Não ligam pra esse tipo de coisa para os heróis Mas acabaram tendo contato com as histórias do Homem-Aranha ao longo dos anos Eu vou falar bastante coisas do filme aqui Só que tenho certeza que eu vou deixar muita coisa de fora Uma delas foi o segundo pós-crédito Eu vou fazer um vídeo separado E por isso mesmo que na terça-feira Vamos fazer uma live aqui Sobre Homem-Aranha sem volta pra casa Pra gente detalhar tudo aqui Com uma galera que vai ajudar Eu vou fazer lembrar de tudo que se passou nesse filme Pra gente trazer a emoção A sensação e a informação da forma correta que ela deve ser traga Pra se falar de um filme que tem esse tamanho E além disso teremos mais duas lives semana que vem Na segunda-feira também teremos uma live sobre The Witcher E na quarta-feira vamos fechar um filme Um filme não, uma série cinematográfica Que tem uma relação com esse filme Que é Gavião Arqueiro Além disso, eu já vou pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, se analisar e se inscrever Se você está chegando agora, sejam bem-vindos ao Analisador Este canal que é feito na questão mais de coração A gente não foca tanto em fazer o que o robôzinho quer A gente gosta de fazer coisas que vocês gostam de compartilhar com a gente Então comenta com a gente se você gostou, se não gostou Já deixa o like, inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante A fazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês Falando em Gavião Arqueiro Eu nem vou falar que tem spoiler aqui, você viu na descrição Mas a conexão entre Gavião Arqueiro e Homem-Aranha É o primeiro ponto, é o primeiro gol desse filme Que é a presença de Matthew Murdock no filme Como o advogado de Peter Parker Por conta de todo o impacto que tivemos em relação ao que aconteceu no final do filme anterior Com o Exposed feito pelo Mistério e propagado pelo J.J. Jameson Foi curto? Foi Foi pequeno? Foi Queria mais? Queria Só que talvez não coubesse no formato que foi elaborado esse filme E ele tem uma função muito interessante E que fica desapercebido pra quem assiste mais ufanista Porque vê que lá fica gritando que nem um doido no cinema Que é marcar a volta dos heróis da Netflix ao MCU efetivamente Porque lá atrás começou tudo junto Só que tiveram desentendimentos de CEOs e tudo mais E tudo se separou Ficou extra-oficial E por que que justamente voltaria no Aranha? E eu não lembro exatamente Desculpa a informação Se esse filme foi adiado em um ano Mas se ele foi adiado em um ano Mostra um planejamento excelente Da Marvel Em trazer no mesmo dia O maior vilão da Netflix E o maior herói da Netflix De volta pro seu universo No período exato Que eram dois anos que ele tinha que ficar em ato Só que a pandemia veio E fez esses dois anos durar em três anos E dezesseis dias Pra trazer de novo Os personagens que ela Tanto tem Pro seu MCU Fazendo uma das maiores ações de marketing Da história do entretenimento Com personagens E provavelmente serão utilizados na série da Echo Mas independente disso tudo Se foi curta a cena Só dele pegar o tijolo Sem ver Na frente do Peter Mostra que o nosso Matt Murdock Que está de volta E toda essa primeira parte do filme Ela é muito interessante Pra gente situar Onde está o Peter Parker Do Tom Holland Por conta de tudo Que aconteceu com ele Ao longo do MCU Ele tem que agora pagar E arcar pelas consequências De tudo que ele fez Ou das escolhas que ele fez Ou que acabaram escolhendo por ele Essa parte do escolhendo por ele É muito importante Porque ela vai Meio que fechar Lá na frente Pra quem não gostava muito disso A vida dele se torna um caos Ele está numa fase muito importante da vida Onde muitas escolhas Que vão de tal O resto da vida dele Estão sendo tomadas E ele tem que enfrentar Um processo judicial Ao mesmo tempo Que não só ele Mas como o mundo Tem que lidar Com um Peter Parker Homem-Aranha Você sabendo a identidade Do seu herói Que geralmente você É amigo dele Por não saber a identidade E o agravante No caso do Peter Do Tom Holland É que ele é um Peter Criminoso Porque ele teria matado O mistério Com toda a narrativa construída E essa imagem controversa Que atrapalha bastante ele Não o legado do herói Por mais incrível que pareça Algo que comunica muito Com o MCU Que o legado do herói Não tem tanto peso assim Mas talvez Hombridade tenha E é esse ponto Que é importante Que vai chegar lá Por conta de que Visto tudo que aconteceu O Peter vai atrás De um amigo seu O Sir Strange O Stephen Pra ver se dava pra ajudar ele A resolver a parada E aí começa uma questão Que é muito relevante Que é ele Falasse tinha como Esquecerem Que ele era o Peter Parker E aí o Dr. Estranho Que perdeu O seu posto De Mago Supremo Porque ficou Cinco anos Desaparecido Ele diz que É um feitiço comum Até que os magos Sempre usam De fazer Esquecer as coisas Só que aí Que vai uma questão Que O Peter queria Que fosse esquecido Que as pessoas Soubessem Que o Peter Parker É o Homem-Aranha E o Dr. Estranho Tá falando Que é fácil Você esquecer O Peter Parker O diálogo É muito bem montado Nesse ponto Porque Nitidamente Tá na cabeça De um De uma forma E na cabeça Do outro De uma forma Totalmente diferente E é isso Que gera Toda a confusão Que faz a gente Chegar no ponto Caótico do filme Porque sim Ele atrapalha o Strange De fazer o feitiço Porque Ah não Eu quero que todo mundo Esqueça menos A Tia May Eu quero que todo mundo Esqueça menos O Ned Eu quero que todo mundo Esqueça menos A MJ E aí nessa questão Ele acaba se desconcentrando De verdade E quando o feitiço Vai dar Um problema Ele acaba Meio que Enclausurando o feitiço Pra que ele não dê Problema de verdade Só que A gente tá falando Do Dr. Strunk Tudo que ele fez Até agora no MCU Dá consequência Independente se foi muito legal Foi muito esquisito Como no primeiro filme Tem uma consequência E a consequência É que Como o feitiço Foi meio inacabado Parece que a estrutura Do feitiço Será que Tipo meio que Chamar todo mundo Atenção pro Peter Parker Pra esquecer Do Peter Parker Lá na frente E meio que faltou Essa parte Do esquecer Essa explosão Que todo mundo Ia apagar Ele da memória Só que Isso Ficou em planos É Vamos colocar assim Multiversais Não tem outra palavra Melhor pra definir isso Até a Marvel usa essa Que o Strange Que o Strange Fala no filme O filme abertamente Que conhece pouco Mas Conheceremos o bastante Por conta de que A gente tem a chegada Dos vilões Por conta disso Pra tentar entender O que aconteceu no filme Vamos fazer assim Você tá numa estrada Uma rodovia De mão dupla E tal assim E você tem que ir Pra uma casa No interior Mas não tem que passar Por uma cidade E você faz caminho Várias vezes Tal assim Você sai da rodovia Passa pela cidade E chega no interior Só que você passando Pela cidade Você nunca conhece A cidade Você só passa Pela cidade Essa cidade é o multiverso E foi isso que aconteceu Ali com o Strange Porque na hora Que ele tava passando Pela cidade Ele teve que enclausurar O feitiço E aí que deu o problema Que trouxe a oportunidade De todos os vilões Que clamavam Pelo Peter Parker Viessem pra cá E aí que tá o lance Por que que Eram os vilões Que clamavam Pelo Peter Parker Que vieram pro universo Porque Eles estavam clamando Provavelmente Nos seus momentos Finais Nos seus momentos Mais angustiantes Nos seus momentos Mais próximos à morte Independente De onde esteja Na timeline Os vilões Vieram aqui Nos momentos Próximos De seu final Que provavelmente Era o momento Que tem a transgressão Do tempo e espaço contínuo Porque A pessoa quando está morrendo Ela tá indo Pra outro plano E nisso A brecha surgiu Pra que elas Encontrassem Aqueles que Clamavam O Peter Parker Mas toda essa confusão Já era meio que Previsível Se você Analisasse O que aconteceu Nos trailers A gente meio que Teve tudo isso Espalhado nos trailers A gente só conseguiu Nessa primeira parte Juntar todas essas peças Primeira pra segunda parte Já Porque aí a gente tem A jornada do Peter Do Tom Holland Reunindo todos os vilões Que não eram vilões dele Pra não causarem Mais problemas Na terra ali Onde o Doutor Estranho Faz uma espécie de Lançador de teia Místico Que só de ele lançar Sobre o vilão Em questão Ele era preso No Mausoléu Que é a lavanderia Do Santos Hector Então assim Mais uma vez Apesar do Strange Ter ficado pistola Com o Peter Ter atrapalhado A questão do feitiço E ele não estar mais No posto de Mago Supremo Ele meio que Tinha o controle Da situação O travessou Pelo multiverso Só que ele tinha Uma condução ali Ele não estava Biruto ao fazer aquilo Ele só foi Um tanto quanto Consequente Foi Mas não a ponto De Vamos colocar assim Comprometer Efetivamente Perder o controle Da situação E isso é muito importante Pra quando a gente for Falar de pós-crédito Vou só pincelar por cima Vai ser em outro vídeo E você tem uma jornada Legal dele Encontrando cada vilão E os vilões Não reconhecendo ele Como o Peter Parker Você tem lá A questão do Octoplo do Molina Você tem o Electro Jamie Fox Que tá excelente Jamie Fox Abraçou a segunda chance Dele como nunca Tem a questão do Homem-Areia Que ele é Meio que um anti-herói Ele não chega a ser vilão E tem o Lagarto também Que tá perdidaço No rolê e tal assim Mas ele gosta da bagunça E por fim Você tem a questão Do Duende Verde Do Willem Dafoe Que cara Que entrega De Willem Dafoe Pro personagem Foi maravilhoso O que a gente viu ali Porque ele foi Full Duende Verde O momento todo Ele manipulou as pessoas Ele conduziu Ele foi ameaçador Ele foi Bisonho Bizarro Ele foi grotesco Ele foi tudo Que a gente aprendeu A amar lá atrás Na franquia do Tobey Maguire Nesse filme Ele trouxe De fato Um vilão Que fala Cara Isso é um vilão De verdade Pro rolê Tanto que Ele faz parecer possível A proposta Do Peter Com a May Eu falo Peter Com a May Porque tem uma colaboração Direta dela No que se tornou O Homem-Aranha Do Peter Parker Essa questão dela Saber que ele é O Homem-Aranha Foi fundamental Pra gente ter o desenvolvimento Desse filme Que é do Homem-Aranha Não socar e Espancar o seu vilão Até o final É dele Tentar Fazer ele buscar Redenção E ser maravilhoso Porque a gente viu Várias vezes o Aranha Em quadrinhos Fazer isso também Até alguns momentos Da franquia Das franquias anteriores A gente viu ele fazer Só que O filme Se baseou muito nisso E nisso Trouxe uma sinergia Pra trabalhar com os vilões Um controle assim De como Ia se Falar sobre cada um Os dramas As questões Que eles tiveram Os problemas Que tiveram Nos filmes anteriores E tudo isso Tudo isso Acabou sendo manipulado Pela Maleficência Do Duende Verde Ou seria Malevolência Não sei Que é onde a gente tem Efetivamente o ponto de virada Que faz o filme Pro caminho Que todo mundo queria Porque a gente tem Uma confusão Comandada Pelo Duende Verde Onde Em uma cena espetacular A gente acaba perdendo A Tia May Da Marissa Tomei Mas sem antes Ela Dá uma missão Pro Peter Sobre seus poderes E responsabilidades E isso Foi meio que a chave Pra entender Que sim Ela ia Nos deixar E que isso Mudaria para sempre A figura do Peter Parker Do Tom Holland E isso Impacta Não só No Peter Mas nos amigos Do Peter também Porque a MJ Com o Ned Eles tem que Ajudar De alguma forma O Peter Pra ele Seguir em frente E aí Meu amigo Aí está uma coisa Que eu não acreditei Que acontecer Não é questão Dos três Homem-Aranha Ser o Tom Holland Eu falava isso Mas eu falava Em tom de brincadeira Só que eu não esperava Que era praticamente Metade do filme Que os três Iam aparecer junto Não é bem a metade Mas cara Uma fatia considerável Você tem desenvolvimento Deles A cena É espetacular É maravilhosa É incrível É todos os adjetivos Do Aranha Que chega lá O Aranha Do Andrew Garfield Cara Daqui a pouco Eu vou falar mais Sobre ele A chegada Ele conhecendo O Aranha Do Tobey Maguire Que inclusive Tobey Maguire Está na coerinha Coitado É o último filme Que ele fez na vida E aí uma coisa Que logo de cara É muito bem feita É a sinergia Entre os Aranhas Entre os Homem-Aranhas No caso Porque basicamente Igual a gente viu Em Loki São todas variantes Que estão ali E elas são iguais No caso É sua essência Mas todas elas Tem a questão De dores De amores De legados Tem tudo ali O pacote inteiro Tal assim Que acaba concluindo Em um Homem-Aranha E através deles E das histórias deles E de toda essa questão Que eles viveram Que meio que se recuperou O Aranha Do Tom Holland Que ficou extremamente Traumatizado Após perder A May E aí o que se desenvolveu Depois disso Cara É tudo o que o fã Quis ver É tudo o que o fã Pediu É tudo o que o fã Sonhou ao fazer 300 mil teorias E tudo mais Tanto as questões Mais Sei lá Que você não imaginava Tipo Ah O Homem-Aranha Do Tobey Maguire Cansado Velho Com dor nas costas E aí o Homem-Aranha Dentro do garfo E ajudando ele As dores De perdas E tudo mais O que aconteceu Depois dos filmes Que a gente viu Anteriormente O que aconteceu Com o Aranha Dentro do garfo Ele ficou mais Maléfico Mais vingativo Não deixou de ser herói Mas ele Ficou mais amargo Enquanto o Aranha E o Tobey Maguire Que acabou Bem No terceiro Ruim filme Ele tem uma vida Mais tranquila Ele conseguiu Reatar Com a Mary Jane Ele conseguiu Seguir em frente Melhor Toda essa conjuntura Juntando ali Com 300 mil referências E easter eggs Assim São importantes Para solidificar O Peter Atual Que é o Peter Que vai seguir O legado Te amei Em vez de ser O legado Do tio Ben Que é o Peter Que se preocupa Em arrumar Em ajudar As pessoas E foi isso Que os dois Peters Ajudaram Esse Peter A fazer Eles focaram Em cada um Dos vilões Das dores Dos vilões Que eles enfrentaram Para ajudar eles A terem sua redenção A se curarem E sanarem Os problemas Para que eles Retornassem Em paz Para os seus Multiversos Ou universos Dentro do multiverso E aí a gente tem O terceiro ato A gente descobre Que o do Andrew Garfield Dá um chute Na cara do lagarto Então pancadaria Com cenas maravilhosas Numa estátua da liberdade Que referencia muito Capitão América Ainda bem que aquele escudo Caiu O que a gente tem ali É a realização Do desejo de fãs Acontece muita coisa No filme O filme é muito grande Mas o filme entrega O que você quer ver O filme entrega A conexão A sinergia E a emoção De você Assistir Aqueles heróis Que você aprendeu A amar Todos juntos De um jeito só Independente do jeito Que eles vieram A explicação Que o filme te dá Compra E nisso Conserta vários Problemas De todos esses aranhas Inclusive deste aranha Ele se solidifica Como um novo aranha Para a gente E sobre os outros aranhas Você tem por exemplo O aranha Do Tobey Maguire Meio que Achando uma razão Para continuar Seguindo A fazer Pelo menos O personagem Ele apesar De ser Ainda um tanto Quanto Bocó Mas ele estava Meio que Se aposentando Do rolê Ele encontra Mais um motivo Talvez Ele focar Ainda mais Em consertar Os seus vilões Pode ser interessante Para seguir em frente Enquanto O de Andrew Garfield Tem a sua redenção Cara Essa cena Foi a que mais pegou Em mim O filme todo Tem 300 cenas Maravilhosas No filme Mas o fato De ele conseguir Salvar A MJ Do jeito Que ele ia salvar A Gwen E não conseguiu Lá atrás Cara É maravilhoso Para mim Eu acho Que é o que Tem que ser feito Você conserta Vários legados E falando Do aranha Do Andrew Garfield Para mim Que é o grande Destaque do filme Cara A Marvel tem que Dar um filme Para esse cara Tem que dar Um filme de cesteto Para ele Lá na linha Do tempo dele Não precisa vir Vingador Para fazer a linha Talvez Você joga lá O Tom Holland Aí sim Pode ser legal Mas você não precisa Dá 6 vilão Para ele fazer Porque cara O Andrew Garfield Ele pegou a chance Ele abraçou Ele entregou Você viu que ele estava De alma e coração Fazendo o rolê ali E eu acho que isso A gente não pode perder Porque além de ser Um cara que gosta de fazer É um cara que faz super bem Porque o Andrew Garfield Está cada vez Se mostrando um ator Excelente E essa questão do fechamento Por que é importante Você fechar O aranha Do Tom Holland Porque de fato Ele se fecha E ele literalmente Acaba com todos os problemas Que os fãs tinham Com o aranha Do MCU Por conta de que Uma coisa que de fato Nunca me incomodou Por causa até Dos outros dois aranhas Já terem essa história Que é O fato Do aranha Do Tom Holland Ser uma aranha Artificial Ser uma aranha Que usa o uniforme Dado pelo Tony Stark Uma aranha Que teoricamente Não tem uma figura paterna Mas que demonstrou Muito bem Nesse filme Ter uma figura materna Uma coisa que eu já via bastante Só que a galera xingava Porque ele era Sobrinho do Tony Stark Mas era um aranha Que era meio Mamãezado Era um aranha Que tinha muita ajuda E os outros dois aranhas Nunca tiveram Esse tipo de ajuda Porque Era o aranha Que tinha que ir lá Pagar a conta E tudo mais E como você faz Tudo isso Você apaga A existência Do Peter Parker Do MCU E foi isso Que o Peter concluiu Com o Strange No momento Em que Não dá pra concluir Muito bem Mas que é um momento Que se parece muito Com aquela questão Que a gente viu Lá no Loki Dos multiversos se abrindo E todo mundo vindo Que na minha visão Eram os vilões Que estavam vindo ali Por consequência Do feitiço parado No meio Que iriam vir Porque estavam Atrás do Peter Do Tom Holland Que ao ser clamado Por todo mundo No caso Atraiu mais gente E não conseguiu Fechar o feitiço De esquecimento O Strange Tentou segurar O rolê ali Mas A questão que ficou É que De fato A ideia E a inteligência Do Peter Do Tom Holland Concluiu que Ele tinha que ser apagado O Peter Parker Tinha que ser apagado E ele podia ser apagado Agora Toda questão Do legado Da formação dele Já estava pronta Ele já estava pronto Ele já era Um homem aranha Pronto Isso que é muito importante E com isso Se fez o feitiço Se levou Os aranhas Para suas realidades Das formas Que deveriam ter sido feitas Tudo consertado Tudo emocionalmente Muito bem feito Teve abraço Teve choro Teve de tudo E teve Um Headcon Gigantesco Aquele que Na minha visão É O maior headcon Da história Do entretenimento Que é Você apagar a história Do Peter Parker Do MCU Mas não apagar a história Do Homem-Aranha No MCU As pessoas sabem Quem é o Homem-Aranha Mas as pessoas não sabem Quem é o Peter Parker No MCU Agora E isso é maravilhoso Para seguir O legado Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha No MCU Agora Totalmente independente Do jeito que todo mundo Aprendeu a gostar dele Pagando aluguel Fazendo uniforme Ouvindo rádio de polícia Tem tudo Que todo mundo Sempre gostou Do Homem-Aranha Tudo zerado Tudo para construir Novas histórias Daqui para frente Ao contrário do Venom Que ele ia entrar agora Mas o Kevin Feige Falou Aqui não Cidadão Puxou o freio de mão E jogou ele de volta Para o universo Da Sony E sobre o pós-crédito É basicamente Um trailer Doutor Estranho Multiverso da Loucura Com Wanda Com Doutor Estranho Será o Supremo Com a doideira Com um negócio Para Chumagorá Mas que teoricamente Não Chumagorá Enfim Isso aqui é outro vídeo Que a gente vai falar Mas a questão que fica É que assim A gente merecia A gente como fã Até batido no microfone Merecia Um filme do Aranha Como esse Um filme do Aranha Que a gente acaba Com redenção De assistir tudo E sair Estasiado Maravilhado Do cinema Por a gente ter visto Uma obra Que respeita a gente E ao mesmo tempo Uma obra Que é legal De você assistir Como um todo Um legado De várias coisas Que acontecem Que são juntadas De uma forma só E são corrigidas E consertadas E moldadas Para se ter Um pós Um caminho adiante Um vislumbre De um futuro Interessante Para a gente continuar Assistindo E se admirando E vibrando Como é Aranha No cinema Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Curta Compartilhe Favorito Sinalize Se inscreva E até O próximo Analisador E aí